O CRTRJ, através da Auditoria Interna, realizou nos dias 1, 2 e 3 de junho o primeiro ciclo de treinamento sobre governança, gestão de riscos, controles internos, programa de integridade e compliance. O Auditor Federal da CGU, Controladoria Geral da União, Augusto César Souza, foi o palestrante do treinamento, que contemplou os funcionários de todos os setores do CRTRJ. Na sexta-feira, 3 de junho, o treinamento contou com a presença do presidente eleito do CRTRJ, Gilberto Palmares, e de forma híbrida do diretor financeiro eleito do CRTRJ, Francisco Balbino. Além disso, os coordenadores do CRTRJ também participaram. Neste dia, foi feita a transmissão ao vivo pelo canal do CRTRJ no YouTube e no Facebook. Então, foi com muita satisfação que eu recebi o convite para vir conversar aqui e a gente adotou muito uma lógica de fala, uma lógica de não curso, mas de sim uma fala muito aberta. Me senti num ambiente aqui, tanto com os técnicos e no dia de hoje, no nosso terceiro dia do nosso evento, com a participação da gestão, da linha de comando. Então, desses três dias aqui na casa, me senti muito confortável e espero que os colegas também tenham entendido. Por isso que a gente adotou muito essa lógica de conversa, de bate-papo, de deixar todos confortáveis para entender o tema, porque esse tema é o que vai ser aplicado. Ele precisa ser aplicado. Nós estamos vendo, eu vi aqui ações já, não de início, mas de continuidade das ações de governança. Eu vi aí a aplicação da gestão, vi também o Conselho Federal trazendo a participação dela e incorporando aqui, sendo incorporada tanto pelo corpo diretivo, também pelos profissionais que aqui estão. Nesses três dias, adotamos aí também uma lógica de muito trazer também o conteúdo, que é amplo, que é extenso, e a gente buscou trazer aí numa discussão aberta, com bate-papo, com exemplos próprios e trazendo também exemplos de fora, onde a gente buscou enraigar nos colegas e trazer o conhecimento que eles já têm sobre a matéria. Então, a partir de cada um, apresentando ali o conhecimento que eles já tinham sobre o conteúdo, a gente foi explorando os conceitos e as lógicas de cada um deles. Entendo que a gente conseguiu atender esse objetivo, a gente traçou esse ciclo e tem tudo para dar certo. É um conselho, aqui especificamente falando do nosso Conselho Regional aqui do Rio de Janeiro, ele tem dentro do sistema a importância, o destaque, a gente usou até o termo aqui carro-chefe, e ele pode ser o carro-chefe para todo o sistema federal, trazendo aí essa vontade de fazer e trazer a governança para dentro da casa, a melhoria e a governança envolvendo também, a gente deu muita ênfase nisso, sobre a integridade. Então, é uma continuidade de mudança do ponto de vista técnico, mas também cultural. E eu acho que todos aqui demonstraram bastante o empenho e a vontade de fazer. Estamos encerrando aí o nosso primeiro ciclo de treinamentos na área de governança, gestão de riscos, controles internos e programas de integridade e complice. Nós, inicialmente, idealizamos esse treinamento pensando na evolução que o Conselho Regional dos Técnicos do Rio de Janeiro vem passando, está em amplo desenvolvimento, essa inovação, essa retomada na gestão de forma mais sincronizada com aquilo que se prega de boa governança da gestão pública. E eu espero que esse seja o primeiro de muitos, espero que isso possa dar continuidade, ter uma continuidade para que a gente possa estar cada vez mais aprimorando a capacitação técnica de todos os envolvidos, não só da alta gestão, como de todo o corpo técnico. E eu encaro com muita satisfação o resultado que nós pudemos observar nesses dias. A gente percebeu o empenho, a concentração, o sentido de pertencimento que o corpo técnico nos trouxe, demonstrou ter dentro desse sistema. Nós estamos aí prestes a iniciar uma nova gestão e os novos gestores também estiveram presentes, participaram, fizeram suas observações, contribuíram bastante também com o entendimento do que foi abordado nesse treinamento. E eu só tenho a agradecer a todos que participaram, a todos que contribuíram, a todos aqueles que demonstraram que estão imbuídos do espírito público e de zelar pela boa condução do CRTRJ. Meus agradecimentos, principalmente ao Augusto César, que veio lá de Brasília, para nos prestigiar com tantos conhecimentos. Muito obrigado.